É o plato envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinhas ali, hein Se colocou nesse jogo pra gente Agora lê assim pra ela Vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam Mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam Mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, bem com o bumbum Me Season 2 Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam, tam-tam Em, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam Tratapada, viva, viva Porha Dota o bumbum Eta o burka Dota o bumbum Aleira É planta envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinhas ali, hein Fica loucão nesses jogos pra gente Agora